Salve, clã! Bem-vindos a mais um Rogério Show! Hoje é feriado aqui em São Paulo, nesse frio gostoso. O vídeo de hoje vai ser caindo em Club Tower, mas agora eu vou lançar um quadro novo. Vai ser Analisando Haters. Então você que é hater, vem aqui me insultar, toma cuidado, você pode ser analisado. E o hater de hoje é a Yara Santos. Esta aqui. Tá vendo as mensagens lindas que ela me manda? E quando você fala Yara Santos com essas mensagens, você pensa o quê? Ah, é uma garotinha de 10 anos, é uma criancinha ou no mínimo uma mulher demente? Não. Yara Santos provavelmente é uma mulher trabalhadora que tá lutando pra sustentar um filho. E o hater na verdade não é Yara Santos, ele só usa o nome da mãe dele. O hater é este aqui. Ó que lindo! Olha aqui, garoto crescido, bochechudinho, gordinho, bem alimentado. Crescido a ovo maltinho com pera. Cara, você acha que a sua mãe, vendo essa mensagem com o nome dela, você fez em nome dela, pra mim, você acha que ela ia sentir o quê de você? Orgulho, alegria ou vergonha? E vocês aí de casa, o que você acha que amanhã esse moleque ia sentir esse vicis? Orgulho, alegria ou vergonha dele? Pois é. Agora, pessoal, vem a minha pergunta, principalmente pro hater. Quem você acha que tem que ser defendido? Um cara que é um youtuber, que ganha vida bem até assim, mora numa mansão, tem uma BMD? Você acha que é esse cara que você tem que defender? Ou a dignidade da sua mãe que tá aí lutando até pra terminar de construir a sua casa onde você mora? Que fica aí lutando pra te alimentar? Pensa bem, cara. Pensa. Eu nem vou te bloquear. Eu vou deixar aqui meu canal aberto pro próximo vídeo, se você quiser comentar, falar o que você pensou, o que você refletiu. Eu até exponho aqui o seu pensamento, se você quiser, beleza? Mas agora, bora pro vídeo e fui. Ah, e não sejam haters. Olha que coisa, viu? Olha como que é vergonhoso ser hater, beleza? Pessoal, com esse negócio aí de presente de novo, já tem muita gente quitando, ó. Dos 50 a 7 já quitaram. Não é tanto quanto das outras vezes, mas ainda tão quitando bastante aqui. Eu vou cair aqui em Coktower, ó. Tá caindo até aqui bastante pessoas, vamos ver se consigo dominar essa cidade aí. Vamos ver, a última vez foi a PIC e agora é a Coktower. E agora, vamos ver. Ó, pessoal, ninguém caiu aqui nessa casa, todo mundo caiu lá embaixo, então eu vou pegar ela pra mim. Quando o pessoal caiu nessa casa... E eu caio lá embaixo. Ih, cadê a arma? Cadê a arma? Ih, ou um Atrasildo aqui caiu comigo. Ai, vamos lá atrás da arma. Peguei a QMP, cadê ele? Se ele for esperto, ele... Ah, ele vai dar soquinho, dá soquinho. Ai, ai, vem, vem. Foge, cara, foge. Ah, vai vir atrás de mim? Mano, o que que o cara pensa em vir no soco com uma pessoa de MP40? A partir do momento que eu me afastei dele, se eu fosse ele, eu pulava a janela e dava o pinote, cara. Mas tudo bem. Zé Soquinho, né? Nunca... Nunca gostei muito da filosofia do Zé Soquinho, velho. Ai, ai, como é bom matar um Zé Soquinho. Onde eu vou pra ali? Aí, peraí. Toma! Mais um pra vácuo. Hum, vamos ver. Na janela é certeza que eu vou pegar alguém. Ali, ó. Opa, vamos se mexendo ali. Será que ele vai dar as caras? Hum, tem um ali na casa principal, só que eu acho que ele se escondeu, ó. Tá. Vamos, vamos pra cá. Se ele tá ficando escondidinho, deixa ele. Ó, vamos olhar aqui todos os redores das janelas, que é certeza que eu vou achar pessoas zanzando aqui. Ali, ali, um vindo. Ali. Ah, parou. Ó, parou, 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 parou. Parou aqui. Ô, e a outra ali? Morreu. Ó, já matei quatro aqui, hein? Já tô limpando a área. Ih, vamos lá, vamos lá. E como que tá aí? Quem é de São Paulo? Como que tá o feriado de vocês? Vocês fizeram o que hoje? Hoje eu fui almoçar com a family. Muito bom. Menos o Renan e o Matheus, né? Eles não foram. Mas o restante da família foi. Eu, minhas tias e minha prima. Cara, é muito gostoso comendo frio, cara. Nossa, que pena que eu não posso comer de tudo, mas... E o pessoal que tá mandando perguntas, eu já selecionei aí as perguntas, tá? Então já se encerrou. Deu mais de 50 perguntas, eu vou ver quantas eu vou... Oh, grosa. Eu vou ver quantas eu vou responder. E é isso aí. Bom, acreditei que eu já limpei essa cidade. Vou lutear aqui, se eu achar a ação, vou mostrar. Ó, pessoal, eu vou aqui, ó, ver se tem um restauro... Ah, tem um restauro, ó. Aqui tem um restauro acolhete, eu vou deixar o meu pro quatro, ó. Já surgiu... Opa! Ih, meu, gente. Deu certinho, hein? Cadê? Opa. Ó, aqui tem um gelinho. Deixa eu já pegar. Porque eu não estou com muito gelo. Dois gelinhos, sério. Pra cá eu vi tiro, hein? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Toma! Deixa eu aqui rodar um kit, que eu não quero ficar com vida faltando. Porque aqui, meu, qualquer trocação, um de vida te salva. É, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar os outros rest... Não, não vou, não. Ai, ai. Mata eu não, amigo. Tá vindo. Mano, que coisa de doido. Ele me trouxe secão, mano. Ele não me viu aí pro cantinho, não? Tomou um capa muito fácil. É, agora sim, agora sim. Acho que agora seis pessoas. Mais os que já morreram pelos outros. Acho que agora tá limpo. Eu vou lá. Olha, já vi lá o restaura colete. Eu vou lá. Vou lá upar meu colete. Pessoal, tô aqui, ó. Cheguei pra brindar meu colete. Parece que o outro restaura lá do rio também tá lá, ó. Vou deixar lá. Deixa quieto. Poderia ir lá usar. Não, não tenho mina. Deixa quieto, deixa quieto. Não tô afim de ir lá no rio molhar os pés, não. Tá muito frio, mano. Vou pegar resfriado. O que que eu vou fazer? Ó, vai fechar em cooktower. Lá tá bem centralizada. Eu vou defender essa área aqui. O que vai ser minha. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho até seis anos que eu vou fazer. Eu vou vir nessa casa amarela aqui, ó. E vou chamar meu drop. Olha, pessoas morreram aqui. Opa, um cavalo de três novinho. Olha, os outros que morreram. Eu matei seis, mais dois cadáveres, que não são meu, oito. É. Bastante gente, ó. Não vai fechar aqui de novo. Beleza. Eu vou chamar meu drop, porque agora que o lança não está vindo mais no chão, ele está vindo muito nos drops, né. Então quem sabe eu pego um lança. Ou se der azar, eu vou pegar uma agrosa repetida e uma WM. Espero que seja um lança. Espero que seja um lança. Pra não gastar à toa. Enquanto isso, eu lutei aqui a casinha, ó. E também quem sabe vem mais pessoas pra cá, né. Do jeito que o pessoal é urubu, vai vir aqui querer me roubar. Eu, por exemplo, sou um zorubu, velho. Eu vejo alguém chamando drop, eu vou lá. Eu sempre vou lá roubar o drop dos outros. Nem se eu for pra matar o cara só, sabe. Mas eu vou sempre lá, mas é muito engraçado. Funha que não tem mina nesse jogo, né. Não veio uma minazinha. Acho que não tem. Acho que ele caiu no chão. É, ó. Tá ali no chão. Vamos ver o que que tem nele. Opa! Deu sorte, deu sorte. Ó, um lancinho. Lancinho é bom. Vamos pegar aqui a bala do lança. Ih, olha lá um urubu vindo. Ih, olha lá um urubu vindo. Vem, urubu. Vem que eu peguei o lança. Toma! Ih, tá recuando? Uau não, cara! Ai, deixa eu gastar logo esse lança que eu quero pegar aqui. É pra isso que eu chamei o drop. Comprou o papel. Deixa eu trocar aqui pela mina 4x. Deixa eu ver o que que ele tinha. Hum, tinha aqui uma granada. Uma espada. É. Tá bom. Deixa eu já sair daqui que eu não quero tomar aquele gás que é durento. É, pessoal. Por enquanto eu consegui defender aqui bem a Tau. Vai fechar aqui de novo. Vou defender essa área aqui. Vamos ver por quanto tempo eu consigo ficar aqui e defender essa área. Já matei 7. Assim que aparecer mais a ação, eu vou mostrar, beleza? Opa, opa. Ali tem um drop. Quando ali tem um drop, achei... Tá danger. A chance de ter alguém lá porque foi pegar o drop é alto. Vamos ver se eu acho ele aqui. Hum. Cadê? Vamos esperar vir o gás. Quando vir o gás, ele vai querer fugir. Hum. Tô escutando o passo. Ai, ai, ai. Tem alguém aqui. Tem a moto também. Pessoal, tô ouvindo o passo. Tem alguém aqui dentro dessa casa. Ih, parou de fazer barulho. Ele deve estar andando agachado. Ah, não. Voltou a fazer. Hum. Paciência. Paciência que ele vai rir. Ah lá, lá, lá. Oh, caramba. Panelinha milagrosa. Vamos ver aqui. Pronto. E vamos ver o que ele tinha pra mim. Ah, ele tinha muito... Muita mina, ó. É. Mina, granada. Hum. Tem bastante bala aqui, ó. É, tá bom. Tá bom. Vai fechar aqui de novo. Safe. Vou ficar aqui em Clock Tower. Agora eu tenho mina. Posso proteger aqui, ó. Minha entrada com uma mina. E vamos lá. Assim que eu achar a carinha, vou... Vou mostrar pra vocês a ação. Ah lá, lá, lá. Vi alguém andando ali naquela casinha. Ó. Ai, caramba. Será que ele me viu? Calma aí. Deixa eu mudar de lugar. Vai também não facilitar ele me encontrar. Cadê ele? Não é. Se esconde não, rapaz. Escutei também alguém batendo panela. É, tem movimento aqui na... Na Clock. Au! Ô, louco! Cara, ele me acertou com o quê? Acho que ele me acertou com a WM. No corpo. Mas nem... Nem segou meu colete nem nada. Ele ia ter pegado o braço. Caraca. Cadê ele? Ali, ele ali, ó. Ih, tá os... Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Vamos lá. Au! Nossa, ele tava jogando de AWM e SCAR, cara. É. Tudo bem. Dá pra jogar. É só atirar e varar. Mas, nossa. O cara aqui parece... Ah, ali, ó. Isso que eu ia falar. O meu era branco e esse tava de laranja. Vamos ver. Ah, não. Ele tá de roupa no Brasil. Calma. Tomou já uns tirinho. Ah, o gás vai vir. Ele vai ter que sair de lá uma hora. Vou esperar ele aqui, pessoal. Só ter paciência que ele vai vir. O gás provavelmente vai pegar nele primeiro. Só esperar 30 segundinhos aí. Ter paciência que ele... Olha lá. Ele tá na ponta da casinha. Peguei. Peguei. Prontinho. É. Opa, eu tô escutando a gente correr. Será que ele já vem aqui na minha mina? Ele tá jogando aqui uma granada, hein? Pode jogar. Fica à vontade, AEM. Gasta suas granadas que eu vou ter as minhas ainda. Será que ele vai vir? Alguém atrapalhou ele. Vou sentar um pouquinho pra cá. Tá correndo atrás do outro. Alguém atirou ele. Foi lá atrás do outro. Eu vou ficar aqui por enquanto. Eu não sei pra onde vai fechar. Mas se fechar aqui dentro dessa casa... A vantagem vai ser totalmente minha, então. Vamos arriscar. É. Porque eu não vou mais poder ficar. E esse gás já é violento. Vou pular. Deixa eu ver se ninguém vai vir. É. Paciência. Espera faltar uns 5 segundinhos. Não uns 10. Vou pular agora. Deixa eu ir por esse canto aqui. Eu acho que eles são tudo pra direita. Vou pegar uma mina aqui. Deixa eu voar. Se alguém quiser me seguir aqui pelo caminho mais fácil, eu vou colocar umas mina pra descontar. Ai, 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 ai. Deixa eu ver alguém vindo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ai, eu vou ficar aqui dentro por enquanto. Um lado eu tô protegido com a mina. Ai, pior que meu dedo tá gelado. Tá frio. Tem três vivos ainda. Ai, ai, ai. Tá vindo. Ai, tá vindo. Cara, vou morrer. Au. Cacilda, eu vou morrer. Ai, sobrevivi. Deixa eu já... Ai, ai, ai. Entra aqui mulher. Já vou dar o kit aqui. Porque eu não tenho muito tempo. Já o gás vai vir. Ah, só tem mais um. Vou ver se eu e ele. Vamos lá. Cadê? 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 Ué, onde ele foi? Ah, ele aqui. Opa! Ah, vou pegar. Ah, não. Ai, cobi em. Tinha que ter corrido pro safe logo. Ou ter usado o gelo. Mas beleza. Nada pra ganhar todas. Joguei bem até. Defendi bem a clube até onde eu consegui. É isso aí. Fui.